Esse é o Outland Rising, um jogo de ação e aventura com elementos de RPG. Estamos produzindo ele há mais ou menos 3 meses. O objetivo é resgatar os moradores da cidade, para que eles possam oferecer algum tipo de ajuda ao jogador, como um ferreiro fazendo armas e armaduras, ou um alquimista fazendo poções. Para resgatar esses moradores da cidade, o jogador precisa entrar em dungeons e derrotar chefes. Boa parte do jogo se baseia em builds de itens e skills. O sistema para pegar os itens, a gente tentou facilitar o máximo. É só chegar perto deles, ele vai aparecer o nome ali em cima. Apertando o botão B ou E no teclado, você pega ele. Esse é o menu circular, que está bem famoso já, por exemplo, o GTA está usando para seleção de armas. Apertando o Start ou Q, no caso do teclado, você abre ele, escolhe uma direção, quando soltar o botão ele abre a janela. A gente desenvolveu um sistema diferente de skills, que é baseado na arma equipada e não na classe. Então você equipa a skill, no caso aqui tem duas. Dependendo da arma que você escolhe, a skill muda junto com a arma. Então se você distribui o ponto numa skill, ela automaticamente já serve para todas as armas. Atualmente no jogo tem duas trilhas, uma para combate e uma para exploração. Ela funciona da seguinte forma, quando o jogador entra em combate, ou inicia um combate, atacando ou sendo atacado, a trilha muda para a versão de combate. E quando sai de combate, quando se afasta, ela volta para a trilha normal. Essas duas músicas que estão na versão atual do jogo já foram feitas especialmente para o jogo. Todo mundo externo e interno vai ser gerado aleatoriamente, a cada vez que o jogador inicia uma nova partida. Atualmente apenas a parte interna é gerada aleatoriamente, que eu já vou mostrar. A externa foi modelada, mas logo estaremos atualizando isso. O mundo vai ter um centro, onde fica a cidade, e a partir deste ponto, quanto mais longe, mais difícil o jogo vai ficando. Quando o jogador entra em uma dungeon nova, ela é gerada aleatoriamente, e ela é salva. Então depois, quando o jogador entrar na mesma dungeon, ela sempre vai ter o mesmo formato. Além dos monstros, a dungeon é uma espécie de labirinto, que pode conter tesouros, além do chefe, que é obrigatório no final dela. Quanto aos controles, nós optamos por usar o joystick, e estamos adaptando para o teclado. Então as funcionalidades do teclado estão um pouco esquisitas ainda, mas no controle funciona perfeitamente.